Oi pessoal, um abraço a todos! Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada! Like, 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 like! Rapaziada, eu me empolguei um pouco com esse nome, analisei alguns vídeos dele, fiz uma comparação meio que absurda, nação colorada pegou no meu pé, mas é fato, o Inter avançou e eu vou trazer informações novas sobre Guilherme Marques, que pode ser sim reforço do Internacional. Vamos conferir essas informações? Então tá, vem com vaga e vem com um Xbet, o principal bookmaker de apostas do mundo! Rapaziada, tem jogo, tem jogo da Premier League, a partir do dia 26, uma das principais competições do mundo estará de volta e você vai apostar em um Xbet, só que antes você vai fazer o cadastro, eu vou deixar um link aqui embaixo, no primeiro comentário fixado e eu vou te dar um bônus ali, pra você iniciar no mundo das apostas esportivas, mas já faz isso agora, já vai separando ali uma grana pra brincar, né, não vai cometer nenhuma loucura, ali é pra brincar, pra se divertir acompanhando os campeonatos que ainda estão em disputa na temporada de 2022. Então, Premier League é a dica do vaga, confere os jogos lá, faz o teu cadastro, bota uma graninha no bolso aí pra começar bem o ano, um Xbet, mas pra me dar uma moral você tem que baixar o link por aqui, por esse link que eu coloco pra você aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Eu fiz um react do Guilherme Marques, peguei alguns lances dele, que estavam na internet, botei na tela e comecei a falar sobre ele. E a gente viu junto, cara. Eu não tinha visto ainda. Eu vi alguma coisa, mas aquele vídeo de oito minutos que eu publiquei, e quem não viu ainda pode ver aqui, é um dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal. Olha, eu gostei demais, gostei demais. Meia, canhoto, habilidoso, ele jogava central, e aí é uma das informações novas que eu descobri, jogava como meia central, mas agora tá caindo pelo lado direito, com o pé trocado, perna esquerda, lado direito, cortando pra dentro. Muita habilidade, muita qualidade técnica, boa recomposição, o vídeo mostra isso, não é um grande finalizador. Não é um grande finalizador. Inclusive, achei o vídeo muito honesto, tá? O vídeo de seleção de imagens e de lances do Guilherme Marques, achei bem justo, porque tem alguns erros ali, de finalização, erros de passe, de jogadas que não estão sendo completadas por ele, ou não foram completadas por ele, e o vídeo mostra isso. Mas mostra também um jogador muito habilidoso, de perna esquerda, rápido, rápido, que tem agilidade. Como eu disse, tem recomposição pra jogar naquela faixa direita do campo ali. Eu gostei. Me empolguei um pouquinho e aqui vai um abraço pra galera do meu grupo lá, Colorado Antizica, né? Um abraço lá pro Dudu, pro Ramires, pro Gonza, pro Pandinha, né? Pro Paladino, pro Lucas, o Alemão, galera toda que tá lá no grupo, né? Quando ouviram eu dizer, ó, ele é Maradoninha, aí vieram abaixo, né? Aí desceram a lenha no vaga. Gente, não tô comparando ele ao Maradona, né? Mas ele tem aquele, Maradoninha é um adjetivo, tá? Maradoninha é um adjetivo pra definir esses baixinhos habilidosos. Ele não é tão baixinho, tem 1,74 pela ficha dele que tá aqui na internet, tem 1,74. Mas Maradoninha é pra definir, é um adjetivo que define esse canhotinho de perna esquerda, habilidoso, que gosta do drible curto, que tem um bom passe. É óbvio que ele não é Maradona, né, gente? Se ele fosse Maradona, ele não tava no futebol chinês, tava na Espanha. Mas é um jogador que tem o perfil e pode ser mais um achado do capa, que foi lá buscar o Pedro Henrique, que foi lá, encontrou o Vitão, que foi lá, pegou o Wanderson, o Depena, e agora com crédito, com credibilidade, vai lá e acha esse jogador, tá? Eu vou trazer algumas informações novas, tá? O Inter deu um passo além, porque esse jogador foi oferecido ao Internacional, tá? E o Inter analisou e deu um passo além. Qual é o passo que o Inter deu agora? O Inter começa a fazer algumas consultas, tá? Além de... Porque o que eu fiz? Eu analisei o vídeo, tá? E o Inter agora começa a fazer algumas consultas com pessoas que trabalharam com ele, que já jogaram contra, com pessoas que conhecem um pouco mais o atleta, a pessoa, tá? O Inter tá colhendo essas informações pra saber se vale o investimento. E é óbvio que tem a participação do técnico Mano Menezes, da comissão técnica, neste processo todo. Então, esquentou, Jorge Nicola trouxe essa informação, o Inter buscou informações, ele tá no radar e deu esse seguinte passo. A informação é de que estaria... a possibilidade seria por empréstimo num primeiro momento, tá? Ele tá no Guangzhou City, da China, da China, na China, exatamente, tá lá. Mas ele teve passagem já pelo futebol português, ele saiu cedo, foi pro futebol português, Braga, né? Depois ele foi pra Polônia e lá na Polônia ele tem quatro títulos nacionais na Polônia e tem Champions League no currículo. Como tinha o Pedro Henrique também, lembram? Pedro Henrique também disputou Champions League, muita gente não conhecia ele, mas ele tem isso no currículo também e é muito importante isso. É um jogador que pra nós é desconhecido, mas que tem um relativo sucesso no futebol, claro, de segunda linha do futebol europeu, não jogou em um grande clube na Europa. Mas se estivesse jogando em um grande clube na Europa, o Inter também não teria condições de trazer esse jogador. Ele pertence... pertence... quem cuida da... quem é o gestor da carreira dele é o grupo Thinkball, que tem bom relacionamento com o Internacional. Patrick é jogador assessorado por eles. Então, a relação é muito próxima, tá? Há uma relação muito próxima e esse grupo tá tentando também uma negociação com o volante Caio, lembram do Caio? Do Goiás, que pertence ao Fluminense. O Inter também mantém esse jogador no radar, espera outras situações, mas mantém também no radar e tem essa boa relação. E a outra informação pra fechar que eu descobri é que o jogador está muito interessado em jogar no Inter, tá? Então, as informações novas são, o Inter avançou, buscou informações sobre o jogador e o jogador quer jogar no Internacional. Seria por empréstimo, tá bom? Então, eu gostei. Eu gostei do jogador, já falei. E acho que seria muito bom contratá-lo. Seria mais um achado do capa. Vai dar certo? Como deram Pedro Henrique, Depena, Wanderson, Vitão, esses jogadores que vieram do leste europeu e eram pouco conhecidos por aqui? Não sei. Quando chega é 50-50, né? Quando chega aqui é 50-50. 50 pra dar certo, 50 pra dar errado. Mas vai ter a minha torcida pra que dê muito certo. Abraço, até a próxima. Like, 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 like. Eu quero comentar aqui embaixo. Eu quero ouvir vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.